Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que hoje eu quero mostrar uma caixinha deliciosa que chegou aqui pra mim, tá? Vamos lá, quem me segue no Instagram, né, já sabe porque eu já mostrei, eu... Aliás, gente, tudo que chega eu mostro de primeira mão no Instagram porque lá é ao vivo, tá? Então pega, me segue aqui, me segue lá também pra você conseguir me acompanhar e ficar sabendo de tudo, tá? Em primeira mão também, segue lá no Instagram, ok? Vamos lá, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chegou uma caixinha deliciosamente recheada da Enzo Salvatore. Pois é, gente, sempre com novidades, né? Pra vocês que me conhecem aí, que já me acompanham, sabem que eu tô falando sempre da marca Enzo Salvatore. Fernanda, como que é essa marca? É um perfume importado? Não, gente, são perfumes nacionais. Bora valorizar nossos perfumes, nossos produtos nacionais, né, que são de qualidade. Gente, e Enzo Salvatore tem, assim, uma qualidade maravilhosa, tá? As fragrâncias são todas regularizadas, né, tudo de acordo certinho, é, pra poder fazer bonito, né, pra poder trazer mais confiança pra gente na hora do uso. Então é muito importante isso. Isso pra mim é muito importante, tá? É, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que chegou, que delicinha, gente. Vamos lá. Olha só, meu povo, que linha mais encantadora, tá? É da Santa Cosmética. Santa Cosmética também faz parte da Enzo Salvatore, ok? É, tudo vocês encontram lá no site mesmo, tá? Vou deixar tudo no box de informações, deixo aí nos comentários também pra vocês não se perderem. Fernanda, filha, eu não sei o que é box de informações. Essa setinha aí, filha, que você clica aí, vai aparecer tudo que eu escrevi, todo o resumo, né, praticamente do vídeo, né? As marcas que eu falo, é, então é isso. E deixo também nos comentários pra você que se perde aí, deixo. É, gente, olha só que delícia que chegou pra mim. Esse daqui é o sabonete corporal, tá? Corpo e mãos de jabuticaba. Pois é, a fragrância é deliciosa, gente. Eu gosto bastante dessas embalagens porque são todas muito modernas, tá? Igual tá escrito aqui, ó. Hashtag barra limpa, sabonete líquido. Então, hashtag tá na moda, né, gente? Todo mundo coloca aí, então, muito legal. Esse daqui é o meu sabonete corporal glicerinado para corpo e mãos. É, vamos lá. Chegou também pra mim esse hidratante. Vocês lembram que eu falei que tava faltando hidratante aqui pra mim, né? Eu tava sem hidratante da Enzo Salvatore, aliás. É, mas esse daqui, ele é bem diferente, tá? Esse hidratante aqui, ele substitui até o perfume porque ele é um tanto mais forte. Ele exala mais. É um hidratante que você passa, tem uma ótima absorção e ele exala um tanto mais, tá? O outro lá que eu estou sempre mencionando no canal, que eu gosto, que eu falo pra vocês, da Enzo Salvatore mesmo, é laranja, doce e cedro, né? Ele combina com todos os perfumes que eu uso, tá? Esse daqui, ele já não combina com todos os perfumes, não, porque ele é muito perfumado. Ele tem uma fragrância bem característica dele mesmo, da Jabuticaba, tá? Muito bom. Ai, gente, sente aí o cheirinho, sente. Muito gostoso. E vocês sempre estão perguntando aí, Fernanda, me dá a dica de um hidratante que substitui perfume. Tá aí, esse daqui de Jabuticaba, tá? Muito bom, maravilhoso, adorei. Aqui tá escrito, ó, hashtag Acredita Bonita. Hashtag Acredita Bonita, legal, né, gente? Gente, adoro essas coisas mais atuais, mais na moda, sim. É, vamos lá. Chegou aqui pra mim também o hidratante para mãos. Hidratante enriquecido com vitamina E. Olha aqui, esse daqui para as mãos. Legal, né, gente? Pois é, olha. Aqui tá escrito, ó, vem escrito Santa Cosmética. Vocês encontram tudo no mesmo site, tá? São duas linhas diferentes, mas que um complementa o outro, tá? Então, Enzo Salvatore, mais Santa Cosmética, igual, tá bom? Bora lá. Esse daqui, gente, muito gostoso. Tudo mesmo o cheirinho desse de Jabuticaba. Ai, que delícia. Deixa eu passar aqui. A pessoa, em vez de abrir... Que não, ela já abre pra poder... Aqui, ó. Vai no caminho errado, né? Esse aqui para as mãos. Ai, gente, muito gostoso. Muito gostoso. Sente daí. Maravilhoso. Então, eu adorei ficar tudo com o mesmo cheiro. Tô completamente, assim, apaixonada, né? E também não podia faltar, sabe o quê? Sabe o quê? A Delcolônia. Gente, aqui tá escrito Delcolônia, mas eu já adianto pra vocês aí que esta Delcolônia se comporta na minha pele como um perfume eau de parfum, tá? Fixa muito e projeta muito, ok? Fernanda, como que é o cheirinho? Olha só, deixa eu borrifar aqui. Vamos borrifar junto e vamos sentir junto essa fragrância. Eu já passei, eu já usei, lógico, né? Porque eu não viria aqui fazer vídeo se eu não tivesse usado, né? E aprovado pra vocês aí. Olha que bonitinho o frasco. É o mesmo frasco daquele outro que eu tenho, lembra? Que eu tenho de pitanga, gente. Aqui o meu de pitanga. Maravilhoso também. Depois eu vou falar pra vocês quais as diferenças, né? E indicar pra vocês a melhor opção do seu gosto olfativo, ok? Então, esse daqui é o hashtag Brisa Molhada Delcolônia de pitanga, que eu gosto bastante. Bora lá que eu vou explicar como é esse cheirinho de jabuticaba, tá? Vamos borrifar aqui? Hoje eu não estou com ventilador pra poder me atrapalhar, porque está fresquinho, tá? Está fresquinho hoje, tá chovendo. Gente, é muito gostoso. Ele é muito agradável. Fernanda, ele é um perfume fresco. Olha só, gente. Ele é meio termo, tá? Ele não é um perfume tão refrescante, porque ele é doce. Sim, essa linha de jabuticaba, ela é mais doce. Mas, apesar de doce, é uma fragrância para ser usada no seu dia a dia, tá? Então, está aí pra vocês. Fixação. Gente, tem um alto poder de fixação. Projeção. Projeta muito bem também, até uma hora e meia de projeção. Então, por isso que eu falo que é uma Delcolônia, mas, assim, na minha pele aqui, eu, Fernanda, se comportou como se fosse um perfume eau de parfum. Então, eu deixo bem claro aí pra vocês também. Resume aí pra gente como é essa fragrância, então. É uma fragrância floral, frutada, de jabuticaba, doce, tá, gente? Levemente atalcadinha. Refrescante. Não, gente, eu não diria que é uma fragrância, assim, refrescante. Porque eu não sinto notas cítricas, né? Refrescantes, assim, pra poder dizer, é uma fragrância fresca. Não. Eu defino ela como uma fragrância mais limpa. Isso mesmo. Banho tomado? Acertei, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. É uma fragrância limpa com cheiro de banho tomado e adocicada. Deliciosa. Eu amei porque faz completamente o meu gosto olfativo. Vocês sabem aí que eu gosto de um perfume limpo, porém doce, né? Porque eu sou dessas, né, gente, que gostam daquele toquezinho mais adocicado, porém limpo. Porque eu gosto dos perfumes mais limpos. Então, é um cheiro de banho tomado, limpo. Uma fragrância muito confortável, muito agradável mesmo de se sentir. E, não, não é um perfume invasivo. Ele não invade o espaço alheio. Mas, olha só, gente, não vá pensando que ele não vai projetar, que ele não vai fixar. Porque ele faz tudo muito bonito. Então, eu gostei por demais. E, já tirando uma outra dúvida que vocês também colocam sempre nos comentários. Filha, Fê, conta aí pra gente se lembra uma outra fragrância. Se parece com outro tipo de perfume. Se segue... Tá, olha só, gente. Essa linha aqui, da Santa Cosmética, né? Esse, essa colônia, tanto essa daqui quanto a de Pitanga. Eu acho que segue, assim, a mesma proposta olfativa daquela linha Ecos, da Natura, sabe? Isso mesmo. A linha Ecos, da Natura, tem vários desses tipos, assim, de fragrâncias, né? De frutadas. Isso mesmo. Fragrâncias mais frutadas. Segue, sim, esse mesmo tipo de proposta olfativa, ok? É... Só que tem um porém, gente. Essa linha aqui, da Santa Cosmética, fixa muito, mas muito, mas muito, mas muito mais, tá? Deixando essa dica aí pra vocês. É... Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui. É... Fernanda, qual o cheiro que você gostou mais, que fez mais o seu estilo e tals? Gostei muito do Jabuticaba, mas, gente, eu sou completamente apaixonada no de Pitanga, tá? Deixa eu borrifar aqui pra vocês, gente. Pra vocês não, pra mim, né? Infelizmente, vocês não conseguem sentir daí. Pois é, esse Pitanga aqui, ele é menos doce. Ele é menos doce e ele é mais refrescante do que esse daqui de Jabuticaba. Então, eu acho que pra esse clima agora, que você tá fazendo de verão, é... O Pitanga, ele ganha do de Jabuticaba, tá? Ele ganha, sim. Apesar de eu ter amado os dois. Eu amei os dois. Mas, olha só, gente, pra vocês que estão aí, que curtem mais as fragrâncias adocicadas, não abre mão, mesmo que seja, assim, verão, eu indico, tá? O Jabuticaba, que é um perfume limpo, doce, pós-banho, ok? E pra você que quer uma fragrância menos adocicada, com frescor a mais, né? Então, eu indico Pitanga, tá? Só que esse Pitanga aqui, apesar de ser mais fresco que o Jabuticaba, ele também tem um toque adocicado, ok? Deixei, deixei bem esclarecido aí pra vocês. Delicioso, mas, assim, ele não deixa de ser um tanto que adocicado. Então, tá aí pra vocês. Olha só, gente, eu curti os dois, eu amo os dois, eu sei que eu vou usar muito, que eu vou secar rapidamente os dois frascos, né? Só que neste momento de verão, de sol, de calor, da estação do ano, eu acho que eu vou usar mais o Pitanga, tá? O de Pitanga, eu também já fiz resenha aí no canal, tá, gente? Só você procurar aí, se inscreve aí no canal, procura que você vai ficar por dentro de todos os vídeos, e tem resenha dele sim aí, ok? Eu amo os dois, gente, amo os dois. Pronto, falei. Olha só, meu povo, pra quem quiser conhecer um pouco mais da Enzo Salvatore, ela tem loja física em São Paulo, né? A única loja física que tem é em São Paulo, aliás. E tem o site, gente, entrem no site, olhem tudo, né? Pesquisem tudo sobre a marca, porque é maravilhoso. Tem a linha de ambientes, que eu sou completamente apaixonada por eles, tá? Tem os perfumes também, tem os perfumes da Enzo Salvatore, né? Que é na concentração, o de parfum, que eu tenho quase todos, tá? O dos femininos, eu tenho quase todos, de masculino, eu, por enquanto, só tenho um. Vou comprar mais pro meu marido, porque ele tá apaixonado, tá? O dele, masculino, é Enzo Salvatore. Aquele que eu falo que é uma mistura de Blu de Chanel mais sovagem, que não tem como ficar ruim, é uma fragrância maravilhosa masculina. Dos femininos, realmente, eu tenho quase que todos. Eu tô olhando pra lá, onde estão os meus perfumes da Enzo? Eu não sei, mas eu acho que eu já tenho quase todos os perfumes da Enzo, sim. E, então, bora lá conhecer a Enzo. Entra no site, entra pra poder conhecer a linha de cosméticos, gente. Shampoo, condicionador, hidratante, são perfeitos, perfeitos mesmo. A linha de esfoliante é maravilhosa, tá? Tanto que é a única que eu uso, tá? Que é o esfoliante laranja doce e cedro. É o único que eu uso. Eu amo ele, tá? E não abro mão. De todos que eu tenho, realmente, é o que eu mais gosto. Então, fica a dica aí pra vocês. Porque a marca Enzo Salvatore, ela é bem completa. Ela tem de tudo. Tem uma linha completa para os homens. Tem uma linha completa para as mulheres, né? Igual eu te falei, cuida da pele, cuida do rosto, cuida dos seus cabelos. E tem a perfumaria, que é maravilhosa, que eu estou sempre falando aqui pra vocês no canal. A Enzo também tem um Instagram maravilhoso, todo bem trabalhado, que você consegue visualizar tudo perfeitamente. Os perfumes lindos, eles contam um pouco da história de tudo, de como foi construída a marca. Então, sigam o Instagram da Enzo Salvatore também, porque lá vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que vão sendo lançadas, tá? Segue lá o meu Instagram, segue lá o Instagram da Enzo e vamos ficar por dentro de tudo, né, gente? Gente, eu amei, tá? Amei. Amei receber o meu hidratante corporal, o meu sabonete e o meu... Gente, linha completa. Quem é que não ama? Quem é que não ama? Ficar tudo com o mesmo cheiro. Não tem como, gente. Não tem como não amar. Eu estou completamente apaixonada. Aliás, tá me conquistando cada dia mais, cada vez mais, né, gente? Eu fico, assim, encantada com a qualidade da marca e também com a confiança que eles passam para a gente, né? E com o carinho que ele tem conosco também, tá? Porque eles aceitam, é, todos os nossos feedback, né? Tanto positivo quanto negativo. Gente, mas por enquanto, até hoje, de todo o tempo que eu estou falando da Enzo Salvatore, eu nunca, nunca recebi um feedback negativo, tá? Só positivos mesmo. E eu só tenho a agradecer a vocês que confiam em mim, né? Que confiam no que eu estou falando, no que eu estou trazendo para vocês aqui no canal. Porque, de fato, eu não trago qualquer tipo de coisa, né? Eu trago o que eu gosto, o que eu uso de verdade, tá bom, gente? Aqui no meu canal, eu não vou passar para vocês algo que eu não gostei. Jamais, tá? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês também. E o que eu quero para mim, o que eu gostei, eu quero que vocês conheçam também. Então, tá aí tudo bem explicadinho, gente? Lindos, né? Ai, amo, amo, amo. Olha só, meu povo. Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!